Vamos lá, ao vivo das ruas de São Paulo, as informações de Caterina Achute sobre uma mega operação da Polícia Civil deflagrada nessa manhã de quinta-feira. Caterina. Olá Adriana, bom dia, bom dia a todos. É isso mesmo, a polícia deflagrou na madrugada dessa quinta-feira a Operação Acheronte, que tem o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na Cracolândia. Olha, são 11 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão na capital paulista e nas regiões de Franco da Rocha e Francisco Morato. Nós vamos conversar agora com o doutor Roberto Monteiro, da primeira Seccional Centro, ele que é o chefe dessa grande operação. Vai explicar um pouquinho mais, né doutor? Como que se dá então essa operação? Quais são os objetivos? Hoje nós estamos realizando a Operação Acheronte na Polícia Civil de São Paulo, Seccional Centro, do DECAP e Primeira Cerco. Trabalho de inteligência e investigação que foi realizado e nós estamos combatendo o tráfico de drogas, também relacionado com a Cracolândia. Então, são 11 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão já sendo cumpridos. Seis presos já estão nas custódias da Polícia Civil. Então, é o governo do Estado de São Paulo combatendo firmemente o tráfico de drogas, incluindo a Cracolândia, que muito aqui em São Paulo incomoda e também nos faz preocupar. Então, é um trabalho constante, é um trabalho que a Polícia Civil de São Paulo tem realizado e com apoio também do governo do Estado e também da Prefeitura de São Paulo. A área social e a área de saúde pública são igualmente levadas e feitas a uma atenção especial em relação às pessoas que estão ali como usuários. Mas a obrigação da Polícia Civil de São Paulo é combater o tráfico de drogas. Doutor, é uma grande operação. Quantos policiais estão envolvidos? São 80 policiais hoje, civis, e nós estamos contando com o apoio do Garra DOPE e também do Canil da Guarda Civil Metropolitana. Obrigada, doutor. Bom, essas foram as palavras do doutor Roberto Monteiro, da primeira seccional centro, ele que é o chefe dessa grande operação. Nós vamos continuar aqui acompanhando e voltamos com mais informações na programação da Jovem Pan, Adriana. Obrigada.